Versão Brasileira, BTI, Rio Mas o que é isso? Uma nota de 20? É, eu só vou de trocar coisa Não, 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 não vou trocar coisa nenhuma, sai daqui O que você tá pensando? Eu tenho cara de banco Ah, quer levar flores pra namorada? Hum, com esse dinheiro você pode levar um arranjo Não, não, deixa, deixa, deixa que eu pego Deixa que eu pego É, daqui, olha Item 39721 Bisturi com cabo de marfim prata do final do século XIX Ah, é um instrumento de precisão desenhado para um propósito Cortar seres humanos Mas não fale das barras de ferro Todas as testemunhas afirmaram que era uma faca pequena É uma coisa inacreditável Ah, isso vai ser um saco Acho que vale a pena verificar Afinal, quem comprou o bisturi? Lewis vendeu para um tal de James Morgan Da rua Beverlywood 8847 Não tem mais nada aí que possa ajudar? Não, acho que não Deixa eu encontrar o que posso sobre esse James Morgan Antes de cairmos em cima dele, hã? Peraí Tem uma nota A lenda diz que o item acima especificado pode ter sido o instrumento usado por Jack, o estripador No verão de 1888, ele cortou a garganta de pelo menos cinco vítimas em Londres Ninguém que o tenha visto trabalhar viveu para cortar